Quando a porta do açougue abre, as pessoas se aglomeram, com medo de ficar sem o ossinho. Mas Eliana e Janaína chegaram cedo e saem com seus pacotes. O ossinho, na verdade, são pedaços de ossos que sobram da desossa do boi e ficam com um pouco de carne, gordura e cartilagem. Aqui em Cuiabá é usado para cozinhar no feijão, no caldo de mandioca. O ossinho é o corte bovino mais barato que tem nos açougues. Os ossos vão dar uma encorpada num caldo de feijão que Eliana e Janaína preparam juntas. Estou daqui no fogão a lenha agora, para a gente poder economizar o gás. Essa carne aí vai durar quanto tempo para vocês? Uns três dias. A gente come agora, depois a gente separa em vasilhinhas e guarda no congelador e vai tirando uns dois, três dias para mim e para ela. Certinho. Aí é manter a barriga cheia até segunda-feira, quando tem fila na porta do açougue de novo.